Como o povo de Deus é um canal de bênção, esse é o tema desta noite, como o povo de Deus é um canal de bênção, verso 1 ao verso 12, assim diz a inerrante palavra do Senhor. Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gozem. Então, disse faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, vaze habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gozem. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. Perguntou o faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram nos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E, tendo Jacó abençoado a faraó, saiu de sua presença. Então, José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito. No melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Bom, Deus, a tua palavra foi lida. Ela, por si só, já nos fala. Porém, ó Deus, somos obstinados e carecemos do teu Santo Espírito, para que entendamos e coloquemos em prática a tua palavra. Suplicamos a ti, ó Deus, que use o teu servo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês se recordam que quando Deus criou Adão e Eva, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por que isso? Porque, conforme eles fossem se multiplicando, onde eles estivessem na terra, os seus filhos, ali deveria brilhar a glória de Deus. Então, no Jardim do Éden já tinha saudade. Os filhos de Adão e Eva, se eles não pecassem, conforme eles fossem crescendo e criando família, eles deveriam se espalhar por toda a terra. E onde estivesse ali, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ali brilharia a glória de Deus. Mas nós bem sabemos que Adão e Eva pecaram, e a descendência de Caim fez com que a imagem de Deus não brilhasse como deveria. O ser humano ainda é a imagem de Deus, mas, infelizmente, o pecado acaba tornando com que o homem não brilhe completamente a imagem de Deus. Mas, Deus deu uma promessa de que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Os irmãos viram nas exposições que foram feitas no livro de Gênesis, que Deus escolheu um homem, Abraão. E, através de Abraão, Deus prometeu que, da família dele, surgiria um grande povo. E, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E foi com este homem que Deus começou a criar o seu povo. E este povo, agora, sendo adotado por Deus, brilharia a glória do Senhor. E este povo, agora, chegou no Egito. E nós vimos, no sermão passado, que este povo foi abençoado por Deus. Os irmãos viram as grandes bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. E o imperativo continua. Começou com Abraão, Setu uma bênção. E foi passado a Isaac e a Jacó, Setu uma bênção. Certamente, esses patriarcas diziam aos seus filhos, Setu uma bênção. E agora, eles estão aqui, no Egito. Foram abençoados por Deus com hospitalidade, segurança e reconciliação. A questão é, como o povo de Deus é uma bênção? A pergunta que nós vamos responder nesta noite é, Como você pode ser um canal de bênção? Você, hoje, crente, Filhos de Abraão, pela fé, Como você é um canal de bênção? No texto de hoje, nós veremos, meus irmãos, Que, em primeiro lugar, Para você ser um canal de bênção, Você precisa exercer o chamado de Deus na sua vida. Para você ser um canal de bênção, Onde Deus coloca você, Onde Deus te chamou, Você precisa exercer o chamado de Deus. A sua vocação. Observe, meus irmãos, Que o texto inicia, Com José, Avisando a faraó, Que os seus irmãos, E a sua família, O seu pai, Estavam chegando. Meus irmãos, José era governador do Egito. Se ele não tivesse sabedoria, Ele poderia simplesmente trazer a sua família ali, Depois avisar o faraó. Porém, nós percebemos a sabedoria de José. Ele vai falar com o faraó, E observem no verso 1, meus irmãos. Então veio José e disse a faraó, Meu pai e meus irmãos, Com os seus rebanhos, Observem que José é muito sábio. Ele vai lançando algumas ideias, Ele vai sugerindo algumas coisas a faraó, Para que faraó entendessem, Quem era a família de José. Considerando, Que os egípcios, Tinha uma aversão, Aos pastores. Então, José, Com a sabedoria de Deus, Ele vai falando, Olha, os rebanhos deles estão aí. Eles estão chegando. E tem mais, Faraó. Eles estão, Olha no final do verso 1, Eles estão, Na terra, De Gózin. Sabendo que, Essa terra, Ficava um pouco mais afastada, Dos egípcios. José, Ele já vai sugerindo, Algumas coisas a faraó. Ele não chega assim, Olha, Faraó. É melhor que eles fiquem ali, Onde é a melhor terra. Olha, Faraó. Eles são pastores, Mas eles fazem parte da minha família. Considera aí, Faraó. José, Ele é sábio. Ele vai sugerindo algumas coisas. Ele vai, Com a sabedoria do Espírito Santo. Sugerindo a faraó, O que fosse melhor, A sua família. E meus irmãos, Aqui nós já, Podemos tirar algumas lições, A nós. Para nós, Sermos um canal de bênção, Nós precisamos ser sábios, No tratar, No lidar com as coisas. Não importa a sua posição, Não importa o quanto você é influente, Se você não for dependente, Do Espírito Santo de Deus, As coisas não caminharão. Já disse o salmista, Se o Senhor não guarda a cidade, Vão vigia a sentinela. Então nós precisamos ser revestido, Da sabedoria de Deus. E a pergunta é, Como? Como eu faço para ser revestido, Da sabedoria de Deus? No Novo Testamento, Nós vemos, Que a sabedoria de Deus, Foi encarnada. Cristo, Jesus, É a sabedoria de Deus encarnada. E ou se você quer ser um canal de bênção, Se você, Quer ser usado por Deus, E quer ser sábio, Em tudo que você faz, Você precisa ter Cristo. Os irmãos, Lembram como Jesus era sábio, Para lidar com situações, Muito difíceis? Lembram como ele apontou, Os pecados de uma mulher adúltera, Gentilmente. Simpaticamente. Ou como ele apontou, Os pecados de um jovem rico, Orgulhoso e soberbo. Ou quando ele chamou de amigo, Um ladrão, E o constrangeu. Jesus, Às vezes, Ele era firme, Ele era direto, Em algumas situações. Mas Jesus, Ele era a sabedoria encarnada. Ou quando ele foi tratar, Com Pedro. Ele destruiu, O coração de Pedro, E trouxe Pedro de volta. Quando ele perguntou, Três vezes, Tu me amas? Irmãos, Assim como José, Aqui, Usado por Deus, Nós também, Podemos ser um canal de bênção, Para resolver situações, Na nossa vida. No trabalho, Na igreja, Na sua família, Você pode ser usado, Por Deus. Provérbios diz que, Quem guarda o mandamento, Não experimenta nenhum mal, E o coração do sábio, Conhece o tempo, E o modo. José sabia o tempo, E o modo. E José continuou, No verso 2, Diz que ele, Pegou cinco dos seus irmãos, E apresentou a faraó, Aqui, De acordo com o texto hebraico, É entendido que, Ele pegou os irmãos mais velhos, Provavelmente aqueles mais experientes, E apresentou a faraó, Certamente os irmãos mais experientes, No pastoreio, E olhem meus irmãos, A pergunta de faraó, Olhem no verso 3, A pergunta de faraó, Então perguntou o faraó, A os irmãos de José, Qual é o vosso trabalho? Qual é o vosso trabalho? Aqui é uma pergunta que, Os irmãos de José, Estavam esperando. Por quê? Nos irmãos passados, Nós vimos no verso 34, Que José já, Os orientou, Para que dissessem, Que eles eram pastores. Que eles fossem sinceros. Por quê? Porque aquilo, O ser pastor, É o que Deus chamou eles, Para ser naquele momento. Aquilo é o que eles eram, Pessoas simples. Pessoas que tinham posse, Sim, Mas eles eram pastores. Eles não deveriam, Tentar criar estratégias, Para de alguma forma, Ludibriar, O faraó e os egípcios. Não, Eles deveriam ser sinceros, Olha, Nós somos pastores. E ainda mais, Eles acrescentam, Não só nós, Mas nossos pais. Eles são sinceros, Diante de faraó. Eles demonstram, Quem realmente, Eles, São. Essa conversa aqui, De faraó, Com os irmãos, De José, Demonstra ser, Uma conversa muito formal, De apresentação, Diante de uma autoridade. E quando, Essa apresentação, É muito formal, Não se dá, Tanto, A oportunidade, A quem está se apresentando. E eu chamo a atenção, Dos irmãos aqui, No verso, De número 2, Que diz assim, E tomou os cinco, Dos seus irmãos, E os apresentou. Guarda essa palavrinha aqui, E os apresentou, A faraó. A ideia aqui, No texto hebraico, É que, Simplesmente, José, Trouxe os irmãos, Falou, Esse aqui, São os meus irmãos. A ideia, É que ele, Foi coisa rápida. E alguns estudiosos, Dizem que, Após, Esta pergunta, De faraó, No verso 4, Quando os irmãos, De José, Acrescentam mais, Olha o que diz, Verso 4, Disseram mais a faraó, Viemos, Para habitar, Nesta terra, Porque, Não há pasto, Para o rebanho, De teus servos, Pois a fome, É severa, Na terra de Canaã, Agora, Pois, Te rogamos, Permitas, Que habitem, Os teus servos, Na terra de Gosna. Entendendo, Que era, Uma, Uma conversa, Mais formal, Alguns estudiosos, Dizem que, Os irmãos, De José, Foram precipitados, Aqui, Em falar, Mais do que deveria, Deveriam, Mas, Mesmo, Com esta, Essas palavras a mais, Nós podemos, Tirar alguns ensinamentos, Aqui, Primeiro, No verso 4, Eles dizem, Viemos para habitar, Tá, Aqui também, Poderia ser traduzido, Por, Viemos, Peregrinar, Aqui, A, A, A Bíblia, NVI, Ela traduz, Viemos morar, Por algum tempo, Aqui, Porque, Os filhos de Jacó, Certamente, Foram instruídos, Por seu pai, Olha, Nossa terra é Canaã, Deus prometeu, Essa terra a nós, Somos peregrinos, Somos peregrinos, Em terra estrangeira, Então, Nós, Precisamos estar, Atentos a isso, Deus prometeu, Esta terra a nós, E eles, Rogam, A faraó, Para, Que fiquem, Ali, Para que, É, Possam, Pastorear, E quando eles, Se referem, A terra de Gózen, Já é, É, Como os estudiosos dizem, Uma crescima a mais, Eles foram, Além, Do que, José os orientou, Tá, Mas, Podemos ver que, Mesmo, Diante disso, Deus, Usa, Os irmãos, De José, Porque, O faraó, Já tinha contemplado, A sabedoria, De Deus, Na vida de José, Certamente, O cálculo, De faraó, Foi, Se José, Sendo um moço, Mais novo, Do que os seus irmãos, É tão sábio, Assim, Quem dirá da sabedoria, Dos irmãos mais velhos, Considerando a resposta, De faraó, No verso 5, Observem o verso 5, Irmãos, Então, Disse faraó a José, Teu pai, E teus irmãos, Vieram a ti, Considerando, Essa resposta, De faraó, Observem, Faraó, Não responde aos irmãos, Claro, Vocês podem ficar, Na terra de Gózen, Então, É algo formal, É algo que, Os irmãos de José, Não deveriam acrescentar, Outras coisas aqui, Certamente, Ele pede aos irmãos, Para saírem, E se dirige, A José, Dizendo, Olha, Seu pai, E seus irmãos, Vieram até ti, No verso 6, Ele diz, A terra do Egito, Está, Perante ti, No melhor da terra, Faz habitar, Teu pai, Teus irmãos, Habitando a terra de Gózen, Então, Observem, Que a sabedoria, De Deus, Em José, Faz com que ele, Consiga induzir, Faraó, Para que eles, Fiquem em Gózen, Sem forçar, Sem ser, Constrangedor, Sem usurpar, Sem usar, Com um certo, Constrangimento, O seu poder, A sua administração, É lógico, Meus irmãos, Que nós vemos aqui, A boa mão de Deus, Com o faraó, Nós, Bem sabemos da história, No livro de Êxodo, Que, Deus, Endureceu o coração, De faraó, Mas aqui, Neste caso, A boa mão do Senhor, Foi com o seu povo, E observem, Meus irmãos, A reflexão, Que faraó, Demonstra, Ele diz, A José, No final do verso 6, Se sabes haver, Entre eles, Homens capazes, Põe-nos, Por chefes, Do gado, Que me pertence, Então, O faraó, Já esperava, Que, Naquela família, Se um dos filhos, Mais novos, Tinha aquela sabedoria, Se o Deus, Daquela família, Abençoou aquele menino, Certamente, Haverá, Filhos, Sábios, Filhos, Experientes, E ele diz a José, Se tiver, Coloca, E quando, Alguém, Passa a ser responsável, Pelo, Rebanho de faraó, Ele recebe um ofício, Uma patente alta, Uma proteção maior, Que geralmente, Não era concedido, A estrangeiros, Observe, Meus irmãos, Como Deus, Derramou bênçãos, Sobre, O seu povo, E que nós também, Tiramos algumas aplicações, Irmãos, Nós, Como família da aliança, Os nossos filhos, Netos, Devem, Brilhar, A glória, De Deus, Quando as pessoas, Olham para você, Elas devem, Imaginar, Nossa, Se ele é tão, Bom, Se ele é tão, Se ele é bênção, Se ele é um canal de bênção, Desta forma, Certamente, Onde os seus filhos serão, Nós devemos, Treinar os nossos filhos, Para que onde eles estiverem, Eles brilhem a glória de Deus, Eles sejam um canal de bênção, Exercendo o chamado de Deus, Na vida deles, Seja um engenheiro, Um professor, Uma professora, Um gari, No serviço mais simples, Até, Em um cargo mais elevado, Esse deve ser o ensinamento, Com os nossos filhos, Mas eu chamo a atenção, Dos irmãos aqui, Porque, O Senhor, Estava abençoando, O seu povo, Lembram, Meus irmãos, Qual foi a reação, Qual era, O pensamento, De potifar, Quando José, Estava na sua casa, A palavra de Deus, Deus diz, O Senhor era com José, Que veio a ser, Homem próspero, Estava, Na casa, De seu Senhor, Egípcio, Vendo potifar, Que o Senhor, Era com ele, E que tudo, Que fazia, O Senhor, Prosperava, Em suas, Mãos, Nós devemos, Ser um canal, De bênção, Aonde Deus, Nos chamou, Aonde Deus, Nos colocou, Seja como, José, Preso, Numa cadeia, Depois como, Um servo, Na casa de potifar, Ou como, Um governador, E a pergunta, Ecoa, Até nós, Nos dias de hoje, Qual é o vosso trabalho? Qual é o vosso trabalho? Qual, É o vosso trabalho? O mundo grita, O mundo, Faz esta pergunta, Através do seu trabalho, Da sua profissão, Deus pode te usar? Você, Para ser um canal de bênção, Deve exercer, A vocação de Deus, Na sua vida, Fazer o melhor, Fazer hora extra, Não só pelo, Pelo bônus, Mas, Fazendo, A palavra do Senhor, Nos adverte, Dizendo, Façam tudo, Como se fosse, Para o Senhor, E quando o seu chefe, O seu colega, De trabalho, Te perguntar, Por que você é tão bom assim? Por que você faz, Tão bem, Aquilo que você faz, Você prega a Cristo, Tudo que eu tenho, Foi Cristo que me deu, Eu faço o que eu faço, Como se fosse para Deus, Ele me dá razão, Ele me dá sentido, Ele me encoraja, Como ser um canal de bênção? Exercendo o chamado de Deus, Na sua vida, Se você é um aluno, Que está na escola, Você deve estudar o melhor, Fazer a melhor prova, O melhor trabalho, Quando seus colegas perguntarem, Por que você se dedica tanto assim? Por que você sempre vai bem, Nas matérias? Por causa de Jesus, Por causa de Cristo, Ele que dá razão para mim, Ele que me ilumina, Ele que me dá, Propósito de viver, Conta-se meus irmãos, Que, Certo homem, Uma vez, Sofreu um grave acidente de carro, E, Infelizmente, O seu rosto, Foi completamente desfigurado, E as pessoas, Imaginaram que este homem, Daria lugar, A dor, Ao ressentimento, A culpar a Deus, Por aquilo, Não, Este homem era crente, E ele, Entregou-se, Ao amor de Deus, Foi grato a Deus, Até por aquilo, E através daquele acidente, Ele teve a oportunidade, De pregar o evangelho, Em grandes programas, De televisão, Em palestras, Em escolas, Com pessoas desmotivadas, Deus usou, Aquilo, Para a sua glória, Não devemos ter vergonha, Daquilo que somos, Meus irmãos, De onde saímos, Ou, Qual é a nossa família, Deus vai usar você, De um jeito, Ele vai me usar, De um jeito, Lembro muito bem, De uma das palavras, Mais encorajadoras, Que eu ouvi no seminário, Um dos professores, Disse assim, Você não é Augustus Nicodemus, Reverendo Augustus Nicodemus, Mas Deus vai te usar, Como você é, Do jeito que você é, No meio onde você está, Com as pessoas, Onde você está, Para ser um canal, De bênção, Então, Nós não estamos, Na posição de reclamar, A Deus, Onde ele nos colocou, A palavra de Deus diz, Pode por acaso, O vaso dizer, Ao oleiro, Por que me fizeste assim? Por que me colocaste aqui? Por que me, Me moldaste desta forma? Não, Nós somos vasos, Mas o Espírito Santo em nós, Faça com que nós sejamos, Um canal, De bênção, Como ser um canal de bênção, Irmãos? Exercendo o chamado de Deus, Na sua vida, Qual que é o seu trabalho, Que você tem negligenciado, Na igreja? Você sabe que você tem capacidade, Para fazer um certo tipo de trabalho, Mas negligencia? Você sabe que você poderia, Fazer melhor no seu trabalho, Você sabe que você poderia, Se dedicar mais, Na sua escola, Qual é a oportunidade, Que você tem perdido, De ser, Um canal, De bênção? Por fim, Meus irmãos, Neste ponto, Conta-se que, Certa vez, Um sapateiro, Chegou ao homem de Deus, Um grande servo de Deus, E perguntou assim, Olha, Como que eu faço, Para servir mais, Ao Senhor? Aquele sapateiro, Esperando, Que o grande homem de Deus, Dissesse, Venda tudo o que você tem, Vá para as montanhas, Vire um monge, Se santifique, O homem de Deus, Simplesmente respondeu, Volte a sua sapataria, Faça o melhor sapato, E cobre um preço justo, E ali estará glorificando a Deus, E sendo um canal de bênção, Como ser um canal de bênção, Exercendo a sua vocação, Em segundo, E último lugar, Como ser um canal de bênção, Meus irmãos, Exercendo a sua profissão, Com humildade, Exercendo, A sua vocação, A sua profissão, Aquilo que Deus chama para ser, Com humildade, Olhem o verso 7, Agora, Muda a cena, E Jacó busca, Um dos seus bens mais preciosos, Preciosos, Que é o seu pai, O seu pai que tanto te amou, Amou até demais, Imprudentemente, E o verso 7 diz assim, Observe meus irmãos, Trouxe José a Jacó, Seu pai, E o apresentou, A faraó, Lembra que eu disse aos irmãos, Para guardarem, A palavra apresentou, Porque aqui no verso 7, É outra palavra, Embora no português, Esteja apresentou, No texto hebraico, É uma palavra que significa, Alguém que foi posto ali, E ficou por grande tempo, Agora não é mais, Uma conversa formal, Agora não é mais, Uma mera apresentação, Para pedir a permissão, Para ficar na terra, Não, Agora, É uma conversa, Certamente naquele momento, No coração de faraó, Como fogos de artifício, Burbulhavam, Ideias e pensamentos, Do tipo, O que faz, Com que José, Seja tão abençoado assim, O que este pai, Este ancião, Fez, Para que este homem, Que salvou a minha vida, Salvou o meu reino, Seja tão abençoado assim, E o verso diz, Que José, Apresentou, Ou seja, Colocou ele ali, E a ideia aqui, É que, José, Deve ter contado a faraó, Tudo o que seu pai havia passado, Ele era gêmeo, Lutou com o próprio irmão, Dentro do ventre, Enganou o irmão, Enganou o pai, Teve que fugir, Deus falou com ele, Teve que trabalhar, Sete anos, Depois foi enganado, Pelo próprio sogro, Ficou ali, Muito tempo, Imaginem José, Contando o que seu pai, Tinha passado, E o faraó, Observando, Ouvindo com atenção, E aí ele conta, Que o seu pai, Lutou, Com o anjo do Senhor, E agora, Ele mancava um pouco, Porque ele foi ferido ali, E ali, Deus mudou o seu nome, De enganador, Para príncipe, E aí, E Deus o abençoou, Com filhos, E mesmo, Nesse abençoar, Do Senhor, Ele passou por situações difíceis, A sua filha foi abusada, Os seus filhos, Vingaram-se, O seu filho preferido, Foi dado como morto, E agora estava ali, Imaginem os olhos de faraó, Brilhando, Imaginem, Quando o faraó, Começa a entender, E era estas coisas, Até que, O faraó pergunta, Quantos são os dias, Dos anos da tua vida? Essa pergunta, Para um egípcio, É muito importante, Por quê? Os faraós, Eles diziam ser eternos, Todos nós sabemos, Nós não precisamos ser especialistas, Em arqueologia, Para, Para, Lembrarmos que, Os egípcios, Eles queriam, De alguma forma, Preservar o seu corpo, Eles diziam, Que eles eram eternos, Então, Quanto maior, Os anos da vida de alguém, Mais importância, Aquela pessoa tinha, E os registros históricos, E os registros históricos, Mostram que, Os egípcios, E os faraós, Chegavam, A no máximo, 110 anos, E ali, Estava diante deles, Um homem, Que vivera, 130, Anos, Jacó, Poderia muito bem, Se banglorear, De tudo aquilo, Que seu filho disse, Ou se apresentar, Com mais detalhes, Daquilo, Mas aqui, Nós vemos que, O servo de Deus, Jacó, O fraco, O enganador, Aprendeu com o Senhor, Que nada depende dele, E que, O seu povo, O povo de Deus, É um canal de bênção, Sendo humilde, E observem, A resposta de Jacó, Verso 9, Os dias, Dos anos, Das minhas peregrinações, São 130 anos, Poucos, E maus, Destaco aqui também, Mais uma vez, Ele se referindo, A ele, E a sua família, Como, Peregrinos, É certo que, É, Quando você se refere, Aos patriarcas, Eles são peregrinos, Porque eles ficavam, De uma terra, Para outra, Mas, Por trás disso, Há também, A ideia, De que eles, Esperavam por algo maior, E nós conseguimos, Enxergar isto, No novo testamento, O novo testamento, Traz luz a nós, A tudo isso, Observem, O que o autor, De Hebreus diz, Quando ele, Fala sobre, A, Os, Os pais da fé, Né, Ele diz assim, Morreram na fé, Sem ter obtido, As promessas, Vendo-as, Porém, De longe, E saudando-as, Confessando, Que eram, Estrangeiros, E peregrinos, Sobre a terra, Porque, Os que falam, Desse modo, Manifestam, Estar, Procurando, Uma pátria, E se, Na verdade, Se lembrassem, Daqueles, De onde saíram, Teriam oportunidade, De voltar, Mas agora, Aspiram, Uma pátria, Superior, Isto é, Celestial, Por isso, Deus, Não se envergonha deles, De ser chamados, De ser chamado, Seu Deus, Porquanto, Lhes preparou, Uma cidade, Então, Esse fato, De se referir a si mesmo, Como peregrino, Aponta para algo maior, Uma cidade, Eterna, E é por isso, Que Jacó, Se refere, A isso aqui, Mas depois, Nós trataremos melhor, Sobre a questão, De sermos peregrinos, Destaco aqui, Meus irmãos, Eu peço, Que vocês prestem atenção, No poucos, E maus, 130 anos, Poucos, Como alguém, Que viveu 130 anos, Pode dizer, Que são, Que são poucos, É que, Na perspectiva, Dos pais de Jacó, São poucos, Ainda mais, Na perspectiva, Da eternidade, O que é, 130 anos, Irmãos, O que é, 80, 70 anos, Da perspectiva, Da eternidade, E não, Só poucos, Ele diz, Que são, Maus, O que Jacó, Quer dizer, Com maus, Aqui, Essa palavrinha, Ela é, Ela é, Utilizada, Para, Mal, Moral, Ou seja, Jacó, Está reconhecendo aqui, Eu, Eu fui muito falho, Eu vivi tudo isso, Tudo isso de tempo, Mas, Eu errei muito, Essa palavrinha, Ela é usada, Para, Para, Para se referir, Ao filho de Judá, A palavra de Deus, Diz, Que o filho de Judá, Primogênito de Judá, Foi morto, Porque era, Perverso, E essa é a mesma palavra, É usado, Para se referir, Também, Ao povo de Deus, Quando se rebelou, Contra Deus no deserto, Este povo, É mau, É perverso, Então, Jacó, Reconhece, Que embora, Ele seja um canal de bênção, Embora, Ele tenha vindo, Todo esse tempo, Ele é pecador, Ele é falho, Poucos, E maus, Foram os dias, Dos anos da minha vida, E não chegaram, Aos dias, Dos anos, Da vida de meus pais, Nos dias, Das suas, Peregrinações, E aqui, Meus irmãos, Nós vemos, Um fechamento, No verso 10, Da mesma atitude, Que Jacó teve, No verso 7, Que é, Abençoar, Faraó, Eu pulei, De propósito, Irmãos, Para que nós, Vejamos, Essa ênfase, Do autor bíblico, Ele diz, Quando o Jacó, Entrou, Abençoou, Faraó, Provavelmente, Com uma bênção, De, Longevidade, De muitos anos, De vida, E quando ele, Saiu, Da presença, De Faraó, E o abençoou, Novamente, Ali nós, Vemos, Um homem, Poderoso, Um homem, Muito respeitado, Tinha posses, Ser abençoado, Por Jacó, Fraco, Debilitado, E velho, Vemos, O poder de Deus, Vemos, O poder de Deus, Em cumprir, As suas promessas, Lembra que Deus disse a Abraão? Que Deus disse a Jacó? Abençoarei os que te abençoarem, E amaldiçoarei, Os que te amaldiçoarem. Lembra da bênção que Isaac deu a Jacó? Sobre as bênçãos, Que seria derramado sobre aqueles em que Jacó, Abençoarei os que o abençoasse? E nos versos, Seguintes, Depois nós vemos, Quando José, Ele escraviza, O povo, De, Do Egito, Vemos, Essa bênção de Jacó, Se cumprindo, Porque, A boa mão de Deus, Era com ele, O Senhor, Estava, Com o seu povo, O Senhor, Estava, Com, Jacó, Qual que é o nosso aprendizado aqui, Meus irmãos? Não importa o quanto tempo você tem de igreja, A sua reação deve ser, Poucos e maus, Poderia ter feito mais, Posso fazer mais, Sou fraco, Tem que ser de humildade, Quando as pessoas te origiarem, Agradeça, Mas, Eu poderia ter feito mais, Eu posso fazer mais, Como, Eu posso ser um canal de benção, Com humildade, A palavra de Deus diz, Que Jesus Cristo, Não julgou com usurpação, Ser igual a Deus, Era algo que ele deveria se apegar, Mas se fez, Servo, Irmão, Se tinha alguém, Que poderia, Se gloriar, Era Cristo, Ele assim não fez, Doutor, Mark Jones, Diz que, Ninguém se humilhou tanto, Pois ninguém veio de tão alto, Quem somos nós, Amados irmãos, Para, Dizer que, Fazemos alguma coisa, Ou que somos alguém, Cristo disse, Bem-aventurado, Os humildes de espírito, Porque deles, É o reino, É o reino, Dos céus, Ou seja, Feliz é aquele, Um canal de benção, É aquele, Satisfeito está aquele, Que quando olha, Para a lei de Deus, E olha, Para a sua vida, Vinte, Trinta, Quarenta, Anos, Cem anos, Você conhece, Eu sou pecador, Eu sou falho, Como ser um canal de benção, Irmãos, Sendo, Humilde, A palavra de Deus, Diz, Que o Senhor, Resiste ao soberbo, Mas, Concede graça, A humilde, Como ser um vaso, De benção, Um canal de benção, Humilde, Onde Deus te colocou, Para fazer, O que deve ser feito, Concluindo, Meus irmãos, Observem, O verso 11, E o verso 12, Aqui, Os estudiosos, Chamam de, Comentário autoral, O que isso significa? Significa que, O autor, Está concluindo, Uma cena, Uma sessão, Ele está explicando, Como aquilo aconteceu, Ou seja, Ele diz, Então José, Estabeleceu seu pai, E seus irmãos, E deu possessão, Na terra do Egito, É como se, Eles estivessem dizendo assim, Então foi assim, Que eles ficaram lá, E José, Cuidou do seu pai, De sua família, E observem, Meus irmãos, O poder de Deus, A benção de Deus, Reconciliando, Esta família, Os irmãos de José, Poderiam dizer assim, Não, O meu irmão mais novo, Vai me sustentar, Vai cuidar de mim? De maneira nenhuma, Mas meus irmãos, Nós da família da fé, Devemos ser humildes, Ajudar uns aos outros, A família, Da fé, Sempre sensíveis, Sempre, Se compadecendo, Compadecendo-se, Um dos outros, Esse deve ser, O nosso sentimento, Esse deve ser, Assim deve ser, Como nós, Temos, Que agir, E vemos aqui, O poder de Deus, Cumprindo, As suas promessas, Amados, Sobre nós, Estão, Muitas promessas, De Cristo, Este, É apenas, Um dos vários exemplos, De que Deus, Cumpre as suas promessas, Confiemos nele, Apeguemos-nos, A promessa, De Deus, Que ele nos fez, Batei, Batei, E abrir-se-vos-á, Clamai, Peçam a mim, Nós temos, Que nos apegar, A esta promessa, E eis que estou, Convosco, Todos os dias, Até a consumação, Dos séculos, Quais são as promessas, Que nós devemos, Nos lembrar hoje, Para que sejamos, Um canal de bênção, Exercendo, Nosso chamado, Com humildade, Descansando, No Senhor, Por fim, Eu lembro aos irmãos, Da parábola, Que Cristo contou, Sobre os, Para os seus discípulos, Pedro chegou para Jesus, E disse assim, Senhor, Quantas vezes, Eu tenho que perdoar alguém? Jesus disse, Sete vezes, Setenta vezes sete, E Pedro, Deixa eu te contar mais, Discípulos, Deixa eu contar a vocês, Qual você acha, Que deve ser, O sentimento, De um Senhor, Para com o seu, Servo, Quando ele chegar, Chegar em casa, O seu servo, Arrumar a mesa, Servi-lo, Você acha, Que este, Servo, Fez mais, Do que a sua obrigação? E o Senhor, E Jesus conclui, Dizendo, Assim, Sois vós, Depois de haver, Feito tudo isso, Deverão dizer, Somos servos inúteis, Só fizemos, A nossa obrigação, Esse deve ser, O nosso sentimento, Diante de Deus, Como vaso, De bênção, Que o Senhor, Aplique, A sua palavra, Ao nosso coração, Amém, 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 Obrigado.